Fala galera, tá vendo meu segundo vídeo no canal, então hoje eu vou estar jogando um X1 contra Bernardo Dá um oi pra galera aí Bernardo Oi gente, hoje ninguém vai tirar X1 véi, vamos ver quem vai massacrar quem Então galera, como o Bernardo disse, sim, 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 vamos fazer isso mesmo Eu vou de Alerquina, cadê? Você vai de Alerquina, então não sei, eu vou com essa skin ou com a... Você escolhe, você escolhe Ó, gente, eu vou, depois que nós jogar X1 com o Bernardo, aí nós vai ir no modo jogar Ô Bernardo, pode parar pra fazer o montezinho aí, mano, pra gente parar pra galera que tá nova, tá bom então Se eu jogar assim mesmo, só tá pronto então Quando a gente terminar de fazer X1, vai ser até 10 Quando a gente terminar de fazer X1, até 10 Quando a gente terminar de fazer X1, aí nós vai jogar o negócio junto Vai Ok, então quando a gente terminar de fazer o X1, a gente vai jogar uma hora criativa com várias pessoas Para ver, nós dois com três pessoas, para ver quem vai ganhar Então galera, espero que vocês gostem muito desse vídeo, igual o meu primeiro de vídeo Se vocês não viu o meu primeiro vídeo, corre, 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 rapidão, rapidão, galera Corre pra poder ir lá no meu vídeo E por favor, chuva de like, 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 like Entendeu, galera? Sim, porque o nosso primeiro vídeo tá muito maneiro Nosso primeiro vídeo, galera, ó Nós gravamos, aí nós foi no YouTube, nós foi ver lá como é que ficou Quando nós viu, tinha bugado o vídeo Eu pensei, nossa, mano, nossa primeira partida E nós fez o Tazaltara Não vou falar o que aconteceu na primeira partida, hein, galera Eu quero que vocês vão lá e ver, nós não vamos fazer o Power não, hein, mano Vai lá, veja, já aconteceu uma coisa bonita Conseguimos de primeira De primeira, você já recebe, você tá sacando, né De primeira, hum, não sei Bora, bem, ninguém tá aberto De primeira, hum Tá aberto aqui, abriu o jogo, box site É um mistério para esse processo Erro mistério Já tá aqui na equipe 2 Entra aí, ô Calma, tô vendo onde tem mod Entra aqui, depois eu te falo Onde que tá Véi, eu acho que o Enzo é melhor Vai, bora, bora Vai, bora, xixi a picareta Massacrado Boa, Ana Ai, vai Eu tenho que retirar a bunda Porque isso não vai ser muito fácil, não O que você faz o que? De boinha É fácil, a gente vem trocando Caraca, como eu tô travando muito Ah, na hora eu mandei um emote Ô gente, ó Eu só tô morrendo Por quê? Porque eu tô jogando 180 de FPS Porque 720 Isso vai ser bom pra vocês Mas pra ele não muito Calma aí, tá bugando o seu ódio Calma aí, rápido Calma aí Rápido É, você tá jogando 800 de negócios Despeço Porque a colheira das dúvidas Acabou, tá ligado? Toma Toma, cala e vem com nós Só bora Bora que bora Dale que dale É, dale que dale É, meu irmão Ai, é sua Toma, dale que dale Não É sua, velho É sua É sua Véi, me dá alerquina Com mais dois caras de alerquina Não Tem o Neville Boxing É Gente Ele 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 Pelo menos É um pouco mais de pé do que eu Porque ele gasta Eu guardo Não é? Ah Eu tenho coisa Porque Eu ganho E eu gasto Ele não Tá guardando Sim Uma vez Ele chegou a 6.000 V-Bucks 6.000 Eu não ganhei o máximo O máximo de V-Bucks Eu já cheguei mais que ele Mas eu gastei É, no seu aniversário Eu acho que foi É, foi no aniversário que eu ganhei vários V-Bucks E galera Se ligou um cara Tá aí embaixo O cara só faz assim Ai Tá ligado Não é Spy Joguei muito agora Tá vencendo só do lado de mim Bora rapidinho pra ver se dá tempo de Pra dar tempo de nós Galera Ele 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 joga desde a 6.000 1 1 1 1 Não, 5 Vez assim Não Eu fiz assim Como assim? Ele já fiz 25 Aham Fizou 5 Aí gente Ele 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 Não sabia jogar nada Eu tinha medo, agora eu sei, tá ligado? Isso, gente, ó, vou falar um negócio, eu tô ensinando o Bernardo a jogar, cara. E, ó, vocês tinham que ver, eu tinha que gravar o primeiro dia de ele jogando. Gente, eu matava só ele na picareta. Agora ele melhorou muito, ele consegue até me matar. Eu ainda tô melhor, mas ele consegue me matar. Bora, mas eu que eu ganho. Eu não conseguia me matar nenhuma vez, pra você entender a lógica. Ele só me matava, ele só me tinha bala. Gente, eu que isso aqui é uma conta nova, porque eu não consigo. Gente, vocês vão perceber... Gente, vocês vão perceber que eu vou parar de falar um pouquinho, que eu já concentrado. O boxfart é bastante concentrado. Ele sempre se concentrado, eu posso jogar. Ai! Ai, eu vou tirar de lá. Uh! Ah, não, mano, eu vou tirar de lá muito caro. Que isso? Ai, ainda bem que você não fez a trajeira. Eu não sei lá, moleque. Ah, viva! Ai, como... Não come o peixe, não. Não come o peixe. Eu nem conseguiste pegar o meu peixe, quer dizer. Ele tá vencendo, hein? Agora... Da liquidade. Da liquidade. E toma, que toma. Vamos na cabeça. Respeito. Respeito. Vamos na cabeça. Eu pulei. Eu bagassei, quer dizer. É, é impossível. Você nunca, ó... Quando você estiver aqui na frente, nunca... Uma dica, nunca fica parado. Sim, seja rápido. Respeitação aqui, ó. Toma! Caraca! Respeitação e toma. Sim. Dale que dale. Calma, meu negócio tá bugando. O que que tá bugando? Melódio, come. Senhor. Ah, não, meu controle, velho. Não tá acostumindo. Cadê você? Não quer nem saber o que eu tô. Pula. Ai, moleque. Ai, quase morri. Quase morreu, velho. Bora, mais dois. Vai, vai. Ah, não, isso vai chegar. Galera, vocês estão vendo, mano? Eu tô conseguindo tudo aqui. Não tá indo. Ah, não, mano. Esse jogo tá de brincadeira com a minha casa. Ah, não, mano. Ai, eu construí. Ah, não, velho. Como eu construí? Como que eu te matei? E como eu que eu construí? Não entendo. Bora lá, eu te mar. Ah, não. Pronto. E, galera, tá de boa ele morrer, velho. Não critica os outros. Porque eu não sou um pro player. Toma. Ai, por favor. Então já volta pro lobby. Pra poder chamar os caras. Vamos aqui pro lobby. Ai, voltei pra central. Putzinho. Só botar pro lobby. Pronto. Vou botar outra skin. Só pra... Só pra quê? Só pra dar uma mudada. Uma mudada. Uhum. Mudada, quer dizer? Mudada. Eu falei mudada. Eu vou ter que ir pro lobby. Deixa eu ver. O que é isso que eu vou jogar? Acho que eu vou jogar com isso aqui mesmo. Acho que nem vou... Bora jogar mesmo assim? Bora jogar com a mesma skin? Qual é isso que você quer jogar? Ah, bora jogar com... Vou jogar com a mulher de time. Hã? Qual que você quer jogar? Bora jogar com a... Renegade. Bora jogar Renegade. De Renegade. Ah, de fogo. Ah, ok. Renegade flamidinho. Deixa eu colocar... Coloca uma picadeta que combina. Qual que é a do clube de Fortnite? Hã? Não é, pera. A nova? Não, a do clube de Fortnite. O desse cara aqui, ó. Bota pro lado. Tá vendo? Viu minha skin? Não, calma. Desse cara aqui, ó. Qual que é a vermelha? Ah, já sei qual é. Uhum. Já sei. A vermelha mais ou menos combina. A vermelha mais... É vermelha. Bora, cheio da porta. Aqui, bora, bora. A pequena ou a grande? É grande. Grande? Ok, então bora. Bora. Bora que bora. Bora que bora. Dale que dale. Upi. Tira essa música. Tira essa música. É a música do mundo, velho. É a música do mundo. Tá muito alta. Abaixa, abaixa, abaixa. Tira essa música. Tira essa música. Tira essa música, tá muito alta. Dá um... Manda um dab. Só de leve. Agora não é só. Tá tranquilo. Caramba, não consegui mandar essa emote. Vamos jogar o quê? Vamos jogar boxfight. Bora jogar Bia. Que nome do pessoal vai? Bios on Mars? Acho que boxfight vai o mais. Não, bora Bia. Bios on Mars. Bio? Não, acho que eu... Ah, não tem negócio. O cara coloca tudo. Esqueceu? Sim, cadê o Bia? Procura. Elio, bora no Bia. Procura. Aqui. Onde? O que é o boxfight de duplo aqui? Que é esse? Não, bora Bia. O boxfight é melhor. Bora esse daqui, bora esse daqui. Esse daqui. Agora não, vamos seguir. Ah, velho. Tá entrando mais pessoas naquele. Não, então eu vou jogar Bios on Mars. O que? Caraca, mano, vai quebrar meu ouvido. Oh, bora para para. Para, 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 para. Vamos no... Vamos no ptero. Vamos no ptero. Vou mandar o Marshmello. Vem de novo, vem de novo, vem de novo. Calma, calma. Deixa eu mandar do Marshmello. Você e dois, ó. Vamos no ptero. Bora no vermelho, rápido. Não. Vermelho, calma sua cor. Bora, 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 bora. Entrei. Boa também. Ah, moleque. Corra, mute. Ah, meu Deus. Ah, gui dourada. Ah, não. Véi, você não sabe. Esse menino é um mito. Oh, Renato, você tá indo ruxadão. Eu falei para o protesto, você tem pump, eu tô perguntando. Eu não. Que cor é a sua? Que cor é essa? Essa é a sua. Ah, bem. Eu tenho uma... Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Eu tô vendo. Eu tô vendo aqui. Tá machionado. Não fica parado não, você vai tomar do lado, hein. Ai, quase tomei do lado. Ai. Pode ter. Não tem mais nada, vem comigo, vem comigo. Você vai jogar comigo. Tá, tô indo, tô indo. Espera, espera, espera. Cuidado. De papai. Ai. Vai levar uma. Cuidado. Bora. Tô quase levando. Ai. Do seu lado, do seu lado. Do seu lado. Do seu lado. Eu ia levar uma raja. 116. Ruxa esses caras aqui, ruxa aqui. Me dê papai. Me dê papai. Me dê papai. Raja, Renato, raja, raja, raja. Ah, moro. Vamos lá. Vamos lá. e vai morrer o paciente, cara, ele pegou meu peito, é, eu sei, a sorte tá muito baixa, eu sei, meu negócio tá lá por cima, entendeu, calma, meu negócio tá muito alto, fala, uai, fala pra você fazer, oi, vamos olhar, ah, o Dicari quer entrar, o Dicari, o Dicari pediu permissão, vou poder entrar no grupo, vou convidado, ah, verdade, ele pode entrar no nosso time, ah, não, convidado não, ele é americano, os caras não podem entender nada, oi, você saiu do grupo, eu, é, o cara do nosso time, ah, bora, tô, acho que não vai, o cara do nosso time ainda vai ganhar, tomara, mas ele tá bem ruimzinho, vai ser, é difícil ele ganhar, mas nunca desiste, vai, nossa, jogou muito, Como? Ah, jogou muito bem, jogou muito bem, jogou bem, jogamos, jogamos, jogamos bem, agora é só aquele cara agora é 2x2 e agora quem será que vai ganhar? o material esse cara tá acabando de qual? do cara que eu tô sentindo que é qual? sem ser o cara que matou nós o de rosa eu consigo mudar nem eu, ele vai morrer o de rosa não vai morrer depois tem peixe falei esse é bom ele tá no número do nosso lado eu sou ruim de renegade cara eita o que aconteceu? se joga todo mundo tá bugado foi foi Bernardo Bernardo oi 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 ele perdeu ai levou uma assim na cara é eu sei oi 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 vem comigo morreu o que é o negócio não? cuidado quebra, quebra, tira, tira matei ah não mano ah não mano minha p90 acabou a munição poderia quebrar corre, corre, corre o que? você morreu? morri ah agora você tava vindo eu acho que não vou pegar mais algo aqui não mano não vou pegar nada eu entendo acaba de errar a jata é um pouquinho ruim é bom jogar em partida sim, partida é muito pra você aqui também é bom mas até atrás dela caraca caraca é muito caraca 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 roubado caraca 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 Ui! 1 1 1 2 1 1 1 1 Olha ele querendo amizade. Olha ele querendo amizade. Caraca gente, ta tenso. Tô aqui de cara comigo. Vou carregar tudo. Vou carregar tudo. Não, não. Ah não. Quase que eu ganhei. Vou carregar tudo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai cara! Alô, little. Porém, vai pra cá. Enzo? Oi. Caraca, mano, você nem voltou, velho. E o teu papai? E o teu papai? Por quê? Eu não vou falar. Por quê? Eu quis, velho. Ah, velho. Nossa, pra que você fez isso? Que eu queria, mano. Eu tava nem vindo. Eu ia morrer. Olha o seu lado aí. Cuidado, né? Ai! Tomou na cara. Tomou? Raja, raja, raja. Igual. Tomou igual, igual. Raja, 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 menado. Tomei outra cara, tava aí. Tava aí. Vamos não, mano. Tava aí, velho. Eaken. E'steito. Arcar também. Trocou aí. Quando caí, como vamos ver? E fatal, mano. Espera um card já ali, mano. Passaram o cards, mas palmas. Amor, não conseguia estar lá naquilo Virei! Tá quase mortinha Ai, que susto! Ah não, mano, não conseguia, velho Não, mano O cara é rápido Mandei, gripe rápido Oi, 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 oi To Tô Para que estou saindo, estou saindo Que? Para que estou saindo Eu não estou saindo Porque agora eu não vi, se eu não estou saindo, estou saindo na minha mão Que? Agora eu não vi que estava no seu país, estou saindo na minha mão Eu não sei Não, eu não sei, mano, era um pouco que está saindo Não sei Eu estou saindo Eu estou saindo Eu estou saindo Eu não caí do ponto, velho Para nós Sim, parece que eu estou falando Bota no mim Eu não sei Isso, isso, tudo Eu estou saindo É um pouco a chance Eu não sei Não sei Eu estou saindo Eu não sei